Olá pessoal, tô eu aqui com meu fogão a lenha que é todo vapor, tá um frio danado aqui, frio mesmo, tá chegando tal do ciclone extra tropical no sul e já tá, o efeito do frio já tá chegando aqui, aí eu vou limpar uns frangos hoje aqui pra casa, pra ter esse frango pra mim e ó, a água já tá quente, opa, e eu tenho encomenda de umas galinhas, aí eu vou mostrar pra vocês o servição aí, vou começar pela minha máquina, de depenar que teve muita gente que fez perguntas sobre ela, né, aliás vou fazer uma coisa aqui gente ó, teve umas três pessoas que perguntam pra mim assim, tem fogão a lenha dentro de casa não suja a parede, ó a parede da minha cozinha, ó o teto, até que a minha casa o forro é claro, tudo limpinho, né, fogão a lenha bem feita não faz sujeira, o meu é dentro da minha cozinha, ó, é dentro da cozinha, no meio do balcão, mandei fazer cozinha de balcão que eu acho mais prático, pra quem vive na bagunça que eu vivo e corre tanto, né, e a parede fica limpinha, a chaminé bem feita não suja nada, e eu uso direto, né, eu vou mostrar minha máquina lá fora, tá, então, ó pessoal, aqui ó, teve gente assim, umas quatro, cinco pessoas que perguntou, pediu pra eu poder explicar o funcionamento da máquina, não sei explicar, lógico, né, sobre a questão de engenharia, porque eu sei que ela tem esse motor, ó, eu não sei que motor é esse, né, aqui na parte de cima é montado assim, ela tem esse motor, tem essa polia aqui que é ligada no eixo, né, o eixo dela aqui, ó, não sei se vocês vão conseguir ver, se vai ficar escuro, ó, aquele motor, aquela polia ligada nesse eixo aqui, que é onde tem os dedinhos, é um cone, ela tem o formato de cone, aí ela tem esses dedinhos aqui, ó, que são de borracha, eles são flexíveis, ó, tem bastante, acho que tem 180 parece aqui, né, ó, eles são bem flexíveis, é isso aqui que tira as pernas da galinha, a gente pega a galinha, põe na água quente, põe aqui dentro, e aí, isso aqui tira as pernas da galinha quando gira, e as pernas caem lá embaixo, né, não sei falar pra vocês potência de motor, nada disso, eu sei que é esse eixo, ó, bem fixado mesmo, ele tem três barras de fixação bem forte, mas dá pra vocês, a gente fica escuro dentro dela, né, deixa eu ver se eu consigo pôr luz, deixa eu ver, tá, aí, pronto, agora melhorou, agora dá pra ver, tá vendo, ó, ele tem esse eixo forte, né, bem montado, né, e aí vai até lá no fundo, tem uma barra, ó, tem uma barra lá no fundo que segura de um lado e do outro, é um tambor de inox, uma chapa de inox, não é do melhor inox, mas é de inox, né, e tem isso, é isso, né, ó, o formato dela por fora, tem três pés que sustentam, né, porque ela é bem, bem forte mesmo, bem, acho que nem precisava ser tão potente assim, ó, é esse modelo, tá, aí ela fica aqui no cobertinho, lá de fora, na cozinha, aqui, essa parte aqui é a proteção do motor, tá, e aí eu vou ligar, isso aqui, gente, não dá pra, é meio, ela é muito barulhenta, bem, e ela é muito potente, eu vou ligar pra vocês verem como é que funciona lá dentro. Aí é isso, a recomendação dela é, no máximo, 20 segundos pra cada frango, né, eu tenho uns frangos ali, eu vou limpar um pra vocês verem como é que é. Aí, ó, eu fiz aqui o abate já de quatro frangos, né, esses são frangos, né, e, é, depois eu vou tirar as galinhas, primeiro eu vou limpar os frangos, né, o frangão é uma canela enorme, que é tudo um bestiço, um índio gigante, fica até preso no cone. Aí, pra depenar, é isso aqui, ó, pega o frango, né, põe na água quente. Uma coisa que me perguntaram, ah, essa máquina não estraga toda a pele do frango? Vez ou outra acontece, é muito difícil acontecer, mas acontece, e geralmente é porque a água tá quente demais, né, então, quando a água tá quente demais, aí acaba, às vezes, né, pega o frango, põe aqui, ó, nessa cortinhola aqui, se fosse um frango pequeno, já desceria direto, isso aqui é enorme, então, é meio, né, aí eu vou ligar, vocês vão ver como é rapidinho o tempo, não vou, vai ser no tempo real, tá? Deixa eu ver se tá bom, tá lá dentro. Esses frangos grandão, assim, que eu tenho aqui, que é misturso com índio gigante, eles não encaixam direito na máquina, então, as penas das asas, essas coisas assim, não saem, não, tem que tirar na mão do peixe. Aí, ó, tirou, ó, o bicho é muito grande. Aí, o que acontece? Aqui, vai tirar essas penas do rabo, das pontas da asa, essas penas maiores que ficam, eu tenho que tirar na mão. Mas vocês viram como é rapidinho? É questão de segundos mesmo, se deixar, ficar, ó, estraga tudo, ó, não rasgou o frango em lugar nenhum, ó, ficou inteirinho, mas se eu deixar aí 30 segundos, 25, 30 segundos, vai esgranhar o frango todo, tem que ser rápido, é colocar e tirar. Essas pontas, essas asas de ponta, pena de ponta de asa, assim, e de caldo, tem que tirar com a mão mesmo, tá? Vou pegar outro. Aí, ó, peguei outro frango, coloquei aqui na água quente, ó, outro frango enorme também, né? Aí, deixei esquentar. É importante, a água não tá fervendo completamente, ela tem que tá bem quente, mas não tá fervendo, senão vai rasgar a pele. Vou colocar lá em tempo real, pra vocês verem como é rapidinho. Ó, esse aqui vai ser difícil até pra encaixar, ó, tão grande que ele. Na verdade, ela foi feita pra uma pessoa que queria limpar frango de granja, né? Então, tá bom. Difícil é tirar ele daí de dentro. Pronto, gente, ó. Belíssimas colchas, ó, lindas mesmo. Nada rasgado, inteirinho, frango. Aí, aqui é só isso, né? Aí, vou pegar só mais um pra vocês verem a tempo. Aí, dessa parte aqui, ó, vou mostrar só mais esse pra vocês, tá? É, ó, um frango bem grande mesmo. Ó, tava começando a soltar a espora, né? Eu tava cantando, aí começa aquela fase que esse par de comer fica só atrás das galinhas e perde peso bastante, então é hora de tirar pra poder tirar pesadão assim, né? E esse é bem pesado. Vê se eu consigo encaixar ele aqui. Encaixou. Aí, é assim, ó. O frango tá aqui dentro girando, ó, onde as penas tão caindo. O fome vai cair soltando as penas lá, já vão cair na vasilha que eu coloquei aqui pra parar. Deixa eu ver se ficou bom. Um pouco de pena fica aqui dentro. Daí, depois, quando a gente vai limpar, a gente tira toda a parte de pena que fica. O bicho é grande. É entala pra sair. Ó, tá vendo? Bem bonito. Sai limpinho, não fica canudinho, ó. É uma beleza essas máquinas. Eu adorei comprar essa daqui. Me facilitou a vida um tanto. Né? Aí, mas as pontinhas, essas penas duras assim, ó. De canudinho duro. Aí, essa fica. Mas, ó, como fica limpinho. Bonitinho. Aí, daqui é só isso, tá? Daqui, depois eu vou mostrar pra vocês os frangos limpos. Aí, pessoal. Ó, tá o maior que tá oró. Tá chovendo mesmo, né? Eu enchi a caixa d'água que se acabar a luz, que aqui em casa a roça é assim, né? Caiu um pingo d'água lá, não sei aonde, já acaba a energia. Né? Aí, tá aqui, ó. Já dei os frangos aqui, ó. Limpinho. Depenadinho. Já sapequei. Agora é só lavar e tirar a parte das antenas. Olha que beleza, gente. Gente, olha o tamanho do pé do frango que é mestiço com o galo índio gigante. Olha o tamanho disso. Olha esse aqui, que coisa mais. É o tamanho da canela. Então, pra quem gosta de pé de frango como eu, isso aqui é uma delícia, né? E aqui é legal que eu mostro pra vocês esse resultado, que eu falo muito disso. Principalmente no meu grupo lá do Face, eu falo bastante sobre essa questão da gente misturar. Olha a beleza desse frango. Eu não sei quanto ele tem de comprimento, mas ele deve ter pelo menos uns 90 centímetros. Né? Pode ver que é novinho, ó. Tá começando a formar espor agora. E depois eu vou mostrar o peso pra vocês. Olha o tamanho das coxas. É uma delícia. E dá um diferencial na carne, assim, muito. A carne tem um gosto bem bom mesmo. Essa mistura eu fiz, já tem uns 5 anos já, que eu tenho galo índio gigante, né? Pra deixar com as minhas galinhas. Aí é frango desse tamanho, ó. Pesado assim. Dizer que não é dizer que é galo velho. Não, ó. Tá começando a esporar, ó. Todos estão. Eu tiro eles nessa fase. Essa fase é a fase que eu mais gosto. Eu não gosto muito novinho. Eu gosto de frango com a carne um pouquinho mais firme. Mas olha que lindo. E olha aqui, ó. Tudo assim, ó. Tudo começando a formar espor. Esse aqui é mais novo ainda. Esse eu tirei porque ele tem um artrite nessa articulação aqui, ó. Então, ele tem um problema na articulação. Ele não consegue muito ficar de pé. Tava ajudando dele. Mas aí é essa beleza que vocês estão vendo, ó. Vale muito a pena a gente criar e misturar. Dá uns frangos. Depois, na hora que eu acabar de limpar, eu vou mostrar pra vocês o peso da ave limpa. Pra vocês verem. Que aqui ainda tá com cabeça, tá com as entranhas, né? Mas eu vou mostrar pra vocês o peso da ave limpa. Pra vocês verem que beleza que é. E é gostoso, gente. Dá uma carne de primeira qualidade. Eu vou limpar antes que acabe a luz e eu tenho que trabalhar no escuro. Ah, esqueci de falar. Como no outro vídeo que tem aí eu já mostrei a parte de limpando aqui, coisa e tal, abrindo. Eu não vou mostrar hoje, tá? Mas aí eu vou explicar pra vocês aqui. Quando eu abro o frango, tiro as trepas, tiro lá a cabeça e tudo. Vem pra cá, pra essa caixinha aqui, ó. O que que tem aqui? Água limpa e vinagre. Tá? Pra fazer a higienização. Bastante vinagre. Por que que eu ponho vinagre? Vou explicar. O vinagre é um ótimo anticoagulante. Anticoagulante. Então, alguma bolinha de sangue, alguma coisa ali que eu não tenha conseguido tirar com eficiência, vai sair tudo aqui na água. Depois eu mostro pra vocês como é que a água fica. Sai tudo. Fica limpinho. Pronto. Pessoal, os frangos já acabei. Foi rapidinho. Deu uma hora e dez minutos pra limpar. Eu parei pra tomar café no meio. Ó. Quatro frangos. Lindos. Grandão. Lindos, lindos. Dá gosto de ver. Agora que eu vou cobrir. Vou pôr eles pra acabar de escorrer direitinho. Que eu não gosto de embalar cheio d'água, né? Aí eu vou pro pôr escorrer. Esses são pra mim mesmo, porque eu tinha frango congelado, mas aí eu fui na minha mãe e levei pra ela. Aí eu tirei pra mim. Agora que eu gosto de ter frango. Que às vezes um dia tá frio, assim, tá desanimado. Sem difogar uma lenha. Pega um frangão desse. Já tá limpinho lá. Pica o bicho. Faz um frango bem cozido com caldão. Uma polentinha. E aí levanta o ânimo de qualquer um, né? Aí eu já gosto de deixar sempre alguns de reserva. Também porque às vezes aparece gente aqui em casa procurando. Eu não tenho criação comercial, mas sempre aparece gente aqui procurando frango, né? Aí eu pego sempre tendo algum. Eu vendo. Eu vendo de vez em quando. Mas não é algo que eu crie pra vender. A prioridade aqui é somos nós. É a gente comer porque a gente não come nem frango de grande, nem ovo, nem porco de grande. Nada disso. Esses eu vou guardar. Dá pra vocês verem que o bichão fica lindo, ó. Limpinho, limpinho. Ainda precisa ver o padrão da ave. Olha que coisa linda, ó. A grossura das coxas. O pé é aquela coisa absurda que eu mostrei pra vocês, né? Pesão enorme. Coisa linda. Bem coxudo. Tem peito bom. Dá. É um resultado. Eu gosto muito do resultado. E a gente aprecia muito o sabor também da carne. É um sabor bem diferenciado mesmo. Uma pele firme. Né? É muito gostoso. Eu acho muito bom. E fica limpinho, ó. Usado a danada da máquina, o frango fica limpo, limpo, completamente limpo. Eles têm uma corzinha de pele que frango de grande não tem. Volta e meia pode ter um ou outro canudinho de cor. Mas é mais por causa das penas, né? Mas olha que lindo. Fica limpinho. Aí é claro que na hora que a gente vai... Isso aqui eu dei uma rasgada na hora que eu fui raspar. A gente dá uma... Aí comer, a gente limpa de novo. Faz... Ó, tá vendo? Tem... Isso aqui é canudinho de tinta, das penas. Um ou outro sempre fica. Não tem jeito. O frango caipira aqui. E até é bom pra pessoa ter certeza que não comprou o frango branco, né? Aí tá aqui, ó. Esses são meus. Eu vou tampar eles, vou guardar lá. E vou catar as galinhas. Aproveitar que a chuva deu uma paradinha. Aí eu vou catar as galinhas pra poder sentar o pau no serviço. Aí, gente, ó. Eu ia pesar um por um. Eu ia pesar um por um pra mostrar pra vocês. Mas eu vou aproveitar e já vou pesar aqui, ó. Minha balança, ó. Zeradinha. A caixinha que vem lá de fora na mão do seu Zé. Vamos botar aqui pra vocês o peso que dá isso aqui. Olha lá, ó. Doze quilos, trezentos e quarenta, quatro aves. Né? Isso quer dizer que se a gente fosse dividir aqui... É claro que tem um aqui que pesa mais que o outro. Eu acho que esse aqui deve ter uns três quilos e três... Esse. Uns três quilos e trezentos. Só ele, sozinho. Né? Mas aí vocês veem que o peso dos frangos é um pelo outro aqui. São quatro aves, doze quilos. Daria ali, considerando o peso da balança dividido por quatro, seria três quilos e cem gramas pra cada um. Sem qualquer coisa, né? É claro que tem uns aqui que pesa mais, né? Mas dá isso, gente. Criando as galinhas, né, bem? Criando a galinha caipira. Galo índio gigante. Se a gente esperar o frango chegar nessa fase aqui, deixa eu mostrar de novo aqui pra... Às vezes tem pessoa que pula o vídeo e não vê. Ó. Esse aqui tá com a esporinha. Esse é o mais pesado, com certeza. Começou a esporar. Aí se eu mostrar o outro pra vocês verem. O pé do outro. Ó. Não tem praticamente sinal de que começou. Nem cantando não tava ainda. Então, o que que acontece? Se a gente pegar os frangos nessa fase, que eles tão começando a formar... Cadê o pezinho desse aqui? Pezinho. Eu chamo de pezinho, né? Ó o tamanho. Tá começando a formar a espora. Esse já tá cantando. Então, o que que acontece? A gente tem que pegar o frango pra ficar nesse peso, nessa fase. Aí aqui, claro que tem uns que tão com cinco meses. Tem uns que tão com um pouquinho menos. Pode ser... Esse aqui eu acho que tem mais, porque ele tá mais rígido. Né? E a espora dele tá um pouquinho mais grossa. Mas é isso. Vira essas coisas lindas, assim. Deixa eu pôr de unho. Ó, vou pôr aqui, ó. Vou forrar aqui com papel toalha. Vou pôr um lá, pra vocês verem como é que é isso. É muito interessante, gente. Isso aqui eu fico falando pras pessoas, porque é muito bom. A gente tem o resultado de uma coisa legal, a gente quer que as outras pessoas também tenham. Ó. Não alterou em nada a balança, que é só o papel. Né? Aí eu vou pôr o frango individual, pra vocês verem o peso do bichão. Eita! Tá escorrendo água aí. Ó, esse tem dois quilos e oitocentos e setenta. Tirei, irmão. Esse aqui, que é o maior... Nossa, eu não consigo nem tirar ele daqui. Pera, deixa eu tirar. Tá enroscado. Põe ele aí. Esse, só ele deu três quilos e trezentos, né? Quer dizer, na verdade, é isso. A gente vai chegar nesse padrão de árvore, de dois quilos e oitocentos, três quilos, três quilos e cem. Vamos ver esse aqui, irmão. Ó, dois quilos e oitocentos e quarenta. O outro. É mais ou menos isso aqui, tá, gente? Põe aqui, irmão. Pode pôr de volta aqui. Aí é isso. Agora aqui eu vou deixar eles escorrer, né? E vou embalar. E é isso. O peso é esse aqui. Aí eu mostro pra vocês depois o peso das galinhas. Mas as galinhas até diferem um pouco, porque é fêmea um pouco, menos, né? Mas é tudo nessa faixa. Então, no final das contas, a gente compensa a gente ter, né? Porque aqui, você vê, é bem... Eu, pra mim, eu acho... E é muito gostoso. Eu acho que o frango índio gigante, eles têm uma estrutura muito, muito diferente. Eles não formam gordura nenhuma, gente. Ó, nada. É mínimo, mínimo. A capinha de gordura deles é uma coisica, coisica de nada. Já as galinhas, as galinhas formam bastante banha. Eles não, ó. Bem pouquinho, pouquinho mesmo. Eu nem tiro. Tá? Depois eu mostro as galinhas. Aí, pessoal, ó. Tá aqui, ó. As três galinhas. Aqui vai ser legal a hora que eu terminar de limpar, que eu vou poder mostrar pra vocês a diferença que tem. Das galinhas que são caipira comum, ainda, que eu tenho aqui, né? Vocês vão ver o tamanho, ó. O tamanho dela e peso. Já não é tão pequena assim. Já é bem maior. Comparado com as galinhas que já é do cruzamento com os galinhas de gigante. Essa daqui, além dela ser enorme, o peso dela é de dar gosto. Tá? Aí vocês vão ver a diferença na hora que eu terminar de limpar. Eu vou depenar elas. Pra depenar a galinha, tem que tomar mais cuidado ainda do que com o frango. Porque como elas são menores, a máquina circula mais rápido ainda. Aí, gente, ó. Aqui o esquema é o mesmo. Ainda tá casqueando os frangos aí. Eu já tiro tudo de uma vez só, né? Põe a galinha aqui, ó. A galinha é menorzinha. Aí vai. Direto lá pra dentro. Aí é só ligar. Com relação à máquina, eu vou falar pra vocês o seguinte. As pessoas vão perguntar assim. Não veio nessa máquina nenhuma etiqueta de identificação de fabricante nem nada. Porque essa foi uma máquina que a pessoa que vendeu essa máquina era uma pessoa que queria montar uma... Tipo uma vírgula, né? Tirou pouca pena. Devia ter deixado mais tempo. Mas aí o que que acontece? Essa pessoa não conseguiu autorização legal pra fazer. Montar como queria um balpão pra criar frango e depenar. Então mandou fazer essa máquina. Essa máquina foi mandada fabricar. Mas tem modelos bem parecidos com esse no mercado aí. que se for procurar na internet, acha. Dá mais uma repassadinha. Aí, ó. O que é legal dessa máquina aqui? Todo mundo fala que essas máquinas, elas estragam muito o frango, né? Essa daqui não. Ó. Eu limpo nela. É muito boa. Tira tudo quanto é canudinho. Só fica com aquelas panas... É... Penas de canudo mais grosso, que é ponta de asa e cauda só. O resto sai tudo. E é super rápido. Só que tem que ser assim. É bem rápido. Colocou ali, já tem que passar. Aí, ó. Eu acho que vai dar pra vocês verem. Tá saindo fumaça. Mas essa água aqui, ela já não tava fervendo mais. Eu esperei da fogo. Pra não ter por fervendo, pra não rasgar toda a pele. E vamos torcer pra não rasgar, né? Às vezes acontece. A força da máquina é muito grande. Então, às vezes, ele dá a forma como pega, né? Ele acaba... Uma coisa que eu vi uma vez, um rapaz explicando, né? É que, se eu tomar cuidado... Ó. Olha que belezinha. Ó. Ficou limpinha. Uma belezinha. Eu tinha um rapaz explicando na internet. Eu vi, eu não sei. Na minha não aconteceu. Mas ele falou o seguinte. Que se isso aqui ficar duro, não ficar ressecado, não for móvel, assim, ó. Os que eles chamam de dedinhos. Que é isso que faz estragar o frango, né? Se isso aqui estiver danificado ou se estiver ressecado. Aí, o que que acontece? Rasga toda a pele do frango, né? Isso aqui existe pra vender na internet, que eu já vi. De pacote de dúzia, de até cento, oitenta, duzentos, tem pra vender e é baratinho. Lá vai a terceira. Essa é de pescoço pelado. Só sobra mesmo. Aí, essa daqui já é aquela que já é da turminha, que já é mestiço com o índio gigante. Olha a diferença de tamanho dela pras outras. Depois vocês vão ver o peso. E essa aqui é a que põe os ovos, que eu já mostrei aí, em outros vídeos. A diferença de peso dos ovos, né? Quanto um ovo de galinha caipira comum dá na faixa de cinquenta e poucas gramas, dessas galinhas aqui chega a setenta, oitenta gramas. É um ovo bem maior. Depois, a hora que eu for pesar, vocês vão ver que o peso dela é bem maior. E aí, gente, ó. Acho que dessa vez eu vou me mostrar direitinho. Espero que não tenha ficado nenhuma dúvida sobre a máquina. Mas, ó, não desgranha toda a ave, a ave fica inteirinha, tá? É só não deixar a água ferver. Aqui, essas peninhas de ponta de asa fica mesmo, e da cauda também fica. E aí, eu vou terminar de limpar ela. Depois, a hora que eu terminar de limpar, eu mostro pra vocês lá na balança diferença. Dessa daqui, que já é mestiço com o índio gigante, da galinha caipira comum. Aí, pronto, pessoal. Vou mostrar pra vocês agora o resultado das galinhas, né? Os frangos, vocês viram que ali é na faixa dos três quilos, né? Quase três, três e pouco, né? Aí, vou mostrar as fêmeas pra vocês. Essa daqui, daquela que é maior, que ela já é filhote das galinhas, que são mestiço com o índio gigante. Aí, vocês vão ver aqui na balança. Eu tirei a tala da balança, ela dá dois quilos, quatrocentos e vinte gramas. Aí, tirei ela, já tinha tirado a tala da balança, a balança zero. Dois quilos, quatrocentos e vinte. Pra uma galinha, né, é bastante. Aí, vou mostrar as outras pra vocês. Essa deu dois quilos, cento e setenta, né? Essa daqui é filhote de galinha caipira, né? Depois dos ovos dessa aqui, é que vai vir as que vão chegar nesse padrão aqui. Então, é um processo um pouquinho demorado pra gente fazer, mas vale a pena. Aí, tem mais uma aqui. Essa daqui deu dois quilos. Essa é uma galinha caipira. Lembra que eu mostrei pra vocês lá, galinha caipira comum? Dois quilos. Aí, você vê que dá uma diferença boa, né? Aí, vou mostrar pra vocês a banha dela. Essa galinha dá banho, né? Essa é a camestiço com o índio gigante. Olha a cor da banha dela, que linda. E ela não tem tanta banha. Olha a caipira comum. A quantidade de banho. Dá muito mais banho, né? Essas aqui, não. Elas dão banho, mas é pouquinho, ó. A banha que tem nela é pouco. Aqui na... Na quilha do peito, não tem nem banho, ó. É um grãozico de nada. Elas produzem pouca banho. São aves que produzem peso mesmo. Olha o tamanho da coxa dela. A coxa dela é a coxa de um frango caipira comum. Então, compensa bastante, né? Esse era o negócio que eu queria mostrar pra vocês. Algumas pessoas me pediam o comparativo. Outro dia, eu vou fazer um vídeo das aves lá... Deixa eu ver a luz aqui, tá ruim. Pronto, melhorou. Das aves vivas, pra vocês verem elas andando por lá. Já mostrei. Vou mostrar os pintinhos também. O comparativo na balança, tá? Hoje, eu mostrei só esses que limpei, porque o tempo hoje não tá ajudando muito. Tá chovendo bastante, né? Aí, aqui, ó, como eu sempre falo pra vocês que a gente aqui em casa, a gente tem uma preocupação de dar uma destinação ética pra tudo que a gente faz. Essas galinhas são pra cliente. Ela vai ver o vídeo, tudo e tal, né? Esses são meus, né? E eu vou mostrar pra vocês como que a gente dá a destinação ética a tudo. Ó, tá aqui no fogão. Lá, as galinhas, né? Aqui no fogão tá. Pra cozinhar pros meus cachorros. Aquelas partes que a gente não compra. Pulmão, papo, o sangue, tá tudo aqui. Isso aqui a gente faz toda vez que eu limpo galinha. Tem a parte dos meus cachorros, porque eles ajudam a cuidar delas, né? E porque a gente não vai jogar isso aqui fora, tá? Então, essa aqui é a parte que vai pros meus cachorros. Vai cozinhar pra eles, né? Aí, qual é a outra coisa que a gente tira da galinha, que a gente também dá uma destinação ética? As penas da galinha vai pra estufa, vai pro adubo, né? As tripas da galinha vai pro lago, vai alimentar os peixes, né? A gente, meu marido pica, leva lá, põe no lago, alimenta os peixes. Então, a gente procura aproveitar tudo, 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 da forma mais ética, mais correta possível. Né? Por uma questão de respeito, porque são vidas que a gente tirou e a gente não pode abusar disso. Tem que ser com muito respeito. Agora, terminou. Era o que eu tinha pra mostrar pra vocês. Eu espero que vocês gostem. Deixa aí o like de vocês, comente. Se ficou alguma dúvida sobre a máquina, só perguntar, né? Mas, acho que deu pra ver direitinho nas imagens, né? Ah, essa daqui, ó. Tinha uma que tinha. Justamente aquela que já é maior. Olha a beleza das gemas. Aí, esse aqui é pro seu zé. Né? Ele gosta muito disso aqui. Isso aqui é dele. Né? Então, era isso que eu tinha pra mostrar pra vocês hoje. Né? Tá frio danado. Eu vou agora tomar um cafezinho quentinho aqui na beira do fogão. A lenha, me aquecer. Deixar pra vocês um fraterno abraço. Pedir pra vocês, deixar a opinião de vocês. Deixar dúvidas. Se tiver, perguntar. Comentar. Tá? Pra vocês colaborarem aí, pra gente poder fazer o canal crescer e colocar conteúdos que interessa. Depois vai vir mais vídeo das aves aí. Aí, vou fazendo os comparativos. Se ela tiver de pergunta, gente, por favor, faça. Porque daí eu faço o vídeo mais direcionado pra aquela pergunta que a pessoa fez. Tá bom? Um fraterno abraço pra todo mundo. Muito obrigada a cada um de vocês pela companhia. Fiquem todos com Deus. Tchau.